Olha só, tem muita gente querendo saber como fazer para transferir o título de eleitor. Então é o seguinte, quem se mudou de cidade, de estado, ou até está morando fora do país, pode resolver isso pela ferramenta Título Net. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso utilizando o celular. Só lembrando que eu estou mostrando o passo a passo aqui no smartphone, mas você também pode fazer isso por um tablet ou por computador. Vai dar no mesmo, tá? Não esquece. Vamos lá, um detalhe é que você vai precisar de uma foto de um comprovante de residência e outra de um documento oficial com foto. Você pode tirar essas fotos do seu celular mesmo, mas cuidado para elas não saírem escuras ou borradas. As imagens têm que estar bem nítidas. Simbora, gente. Você vai entrar no site do TSE, que está aparecendo aí na tela, e vai clicar na aba Eleitor e Eleições. E depois você vai aqui em Tire ou Altere Seu Título. E aí agora a gente clica no link Iniciar Seu Atendimento Remoto, que vai abrir a ferramenta do Título Net para a gente. A partir daí, não tem mistério nenhum. É só preencher os dados, que são pedidos aqui no site, e selecionar o serviço que você está buscando, que no caso é a transferência. É assim que você transfere o seu título para o seu novo endereço, sem nem precisar sair de casa. Fácil, né? Onde quer que você esteja, bora votar! Onde quer que você esteja, bora votar!